Olá! Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Aqui no canal, em todos os vídeos, sempre colocamos mandalas que trazem a evolução espiritual, o autoconhecimento, para assim progredirmos a nossa alma. Para que a mandala funcione você precisa se lembrar dela enquanto assiste o vídeo. Se quiser se inscreva no canal e ative as notificações para sempre estar em contato com a gente, e poder ver vídeos para evoluir. A cada vídeo, de pouquinho em pouquinho você vai aumentando a sua luz espiritual. Para obter mais autoconhecimento com a mandala, veja nossos vídeos já publicados aqui. As colônias espirituais São cidades espirituais onde vivem os desencarnados e mestres ascensos. Existem tanto colônias nas regiões elevadas do nosso planeta, como também nas regiões inferiores situadas para baixo do mundo dos encarnados. Quando Chico Xavier psicografou o espírito André Luiz no livro Nosso Lar, não foi bem aceita a obra por muitos espíritas. Talvez fosse difícil entender um mundo pós-morte muito desenvolvido tecnologicamente, parecia algo irreal. Com as obras de outros médios falando sobre colônias espirituais foi mais aceita a obra Nosso Lar. Essas cidades são superdesenvolvidas tecnologicamente, os jogos eletrônicos são fantásticos, a música, o cinema, teatro e etc. Existe tudo isso nelas. Mas referente ao videogame, não se pode jogar muito, pois existe muito a necessidade dos espíritos trabalharem, eles trabalham ajudando o mundo físico, mas também o local deles, o espiritual. Muitos espíritos ajudam em hospitais, locais religiosos, terapeutas tanto os que trabalham com o psicológico e os que atuam no corpo material, assim como também escritores, diretores, atrizes e etc. Isso referente ao trabalho deles no nosso mundo físico, já no espiritual tem trabalhos a serem feitas como no mundo físico existem trabalhadores. Após o desencarne os espíritos que têm bons carmas são achados e levados a hospitais espirituais positivos, assim tratados com os danos que a morte causou em seu corpo astral ou mental para seres de extrema evolução. O corpo astral é uma cópia do corpo material, social, o que ocorre com um também ocorre no outro, então o espírito tem que ser tratado para se curar do machucado que causou sua morte. Após a saída do espírito do hospital espiritual, ele pode buscar moradia com um familiar ou amigo. Existem também cursos para aprendermos a usar dons que temos nessa cidade espiritual como telepatia, aprender a voar, entre outros recursos. O mundo físico é uma cópia do astral. O corpo astral é uma cópia do físico, enquanto o espírito estiver no período da carne. Existem semelhanças dessas cidades com o mundo material em que vivemos, como a existência de templos, hospitais, casas, jardins, bosques, cenários naturais. Porém esses locais iguais à natureza do plano material não têm vida como os seres vegetais que aqui habitam, mas são formas plasmadas para deixar o ambiente mais bonito. Os seres do mundo espiritual vão para colônias que têm afinidade com o interior de cada um. Uma coisa interessante é que muitos filmes bons que passam na TV do mundo material também passam nos cinemas das colônias. Mas além dos cinemas os habitantes contam com aparelhos holográficos em que a imagem dos artistas aparecem em sua casa, é fascinante. Para transporte de uma colônia para outra existem como ônibus que voam levando passageiros. Esqueci o nome desse transporte. Tudo no plano espiritual é mais bonito. Isso porque nossa visão é melhor no plano astral do que no físico. Nas colônias os espíritos trabalham, descansam e divertem-se, eles ainda podem se casar, frequentar festas e fazer sexo. Outro fator interessante é que as colônias são muito diferentes umas das outras, têm arquiteturas muito diferentes, principalmente de alguns países para os outros. No filme Nosso Lar é mostrado uma colônia toda branca, já no Oriente existe uma que é dourada, isso li em um livro, mas não recordo qual. Nas colônias também existem locais religiosos de diversas crenças como templos católicos, evangélicos, budistas e etc. É um pouco difícil imaginar, mas como eles devem lidar com as diferenças de suas crenças com a realidade espiritual do novo mundo em que vivem. Como por exemplo a reencarnação, eu acredito que deve haver algumas adaptações ou uma conscientização de erros que as religiões cometem, mas apesar disso também nos aproximam de Deus. Existem autores que falam que essas frequências de crenças é apenas a para ajudar a transição do que acreditavam para o que é realmente real. As religiões são verdadeiras, mas existem erros, diferenças de linguagens e mitologias ou parábolas, então existem muitas diferenças de umas para outras. Porém existem espíritos, inclusive mestres ascensos que têm formação em dadas religiões. O espiritismo ou kardecismo é uma religião exclusivamente cristã, então espíritos que têm formação em outras crenças são reprimidos na hora, pois para a religião formada através da obra de Kardec só o cristianismo é verdadeiro. As revelações do mundo espiritual são geralmente feitas pelo espiritismo, espírito, mas também não só ele como escolas esotéricas e crenças mediúnicas ou místicas. Porém essas crenças também podem cometer erros, existem divergências sobre certas revelações do mundo espiritual. Além das diferenças existem as semelhanças. Os espíritos se alimentam de fluido cósmico ou sumos, ou sopas ou frutas. Existem fábricas de alimentos nas colônias para os espíritos que não conseguem se alimentar com o fluido cósmico, que traz a energia rapadora para as células do corpo astral. Muitos habitantes das colônias têm a capacidade de transformar sua energia latente em cinética, com isso podem se locomover com velocidade enorme. Mas para quem não tem esse dom necessita de transporte. Nas colônias é normal conversarem por telepatia mas nem todos conseguem, então se comunicam a relação com a língua que sabem falar, seja o português ou inglês e etc. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe. Não deixe de se inscrever e colocar para receber as notificações, assim você fica mais em contato com nossos vídeos, e vai ganhando evolução espiritual com nossas mandalas.